O Seminário de Políticas Públicas de Esporte e Lazer teve sua primeira edição no campus da Universidade Brasília e ocorreu entre os dias 19 e 21 de novembro de 2008. O primeiro Seminário de Políticas Públicas de Esporte e Lazer recebeu o título Política e Formação, Caminhos para Educação Física e Lazer. O núcleo da Rede Sede da Universidade Brasília, criado em 2006, é constituído por investigadores sociais que têm como foco de suas pesquisas as políticas de esporte e lazer brasileiras. Atualmente apresenta nova conformação, tendo pesquisadores que estudam as mídias e a comunicação, sociologia do esporte e do lazer, educação física escolar, formação profissional, corpo e cultura, entre outros temas correlados. Com esta configuração, tendo a consciência do impacto e da necessidade de solidificar o debate no campo das políticas públicas, o núcleo da Rede Sede da Universidade Brasília apresenta o segundo Seminário Políticas Públicas para o Esporte e Lazer. Trata-se de evento científico que conta com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos, da Fundação de Empreendimento Científico e Tecnológico, do Ministério do Esporte, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, da Secretaria Dissertal do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e dos Sindicatos Profissores do Distrito Federal. Ao escolher o tema Plano Decenal, Esporte, Lazer e Políticas em Transição, o núcleo da Rede Sede demonstra clara preocupação com a trajetória seguida pela educação física no Brasil e reconhece que as políticas públicas de esporte e lazer são pilares para a solidificação do debate pertinente a este campo disciplinar. Além disso, pressupõe que o acúmulo da discussão sobre contribuir para a ressignificação do esporte e lazer como direitos constitucionalmente assegurados e demandas da população brasileira. O evento debaterá assuntos como esporte, juventude, desenvolvimento humano, educação física e esporte escolar, mega-eventos, cidades e lazer. Os assuntos apontados correspondem aos 10 pontos projetados para o Brasil em decorrência da realização do ano de 2010 da 3ª Conferência Nacional de Esporte e Lazer e trouxe como debate central a criação do Plano Decenal de Esporte e Lazer, 10 pontos em 10 anos para projetar o Brasil e os 10 marcas. Espera-se por fim que a discussão a ser promovida possibilite a ampliação e amadeir o cimento à seca do tema e represente mais uma possibilidade de intercâmbio entre o governo e a sociedade civil, mediado pela Universidade. Com a palavra, a coordenadora do 2º Seminário de Políticas e Políticas de Esporte e Lazer, professora Dulce Figueira de Aume. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor ministro do Esporte, Aldo Rameiro I, o vice-reitor da nossa Universidade, eu estou em exercício, o professor João Batista. Em nome deles, eu cumprimento a todos da mesa. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, aos nossos participantes, e agradecer o apoio recebido da financiadora de estudos e projetos, que viabilizou, por meio de uma digital em parceria com o Ministério do Esporte e, por meio da rede CDS, a realização de nosso projeto, bem como desse evento. Além disso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para registrar que a temática escolhida para o nosso evento, plano decenal, esporte, lazer e políticas em transição, tem uma clara relação com os estudos e pesquisas que estamos desenvolvendo na Universidade de Brasília por um grupo de pesquisadores do qual eu faço parte, mas que também é resultado das nossas próprias pesquisas. Então, os temas que nós vamos discutir durante esse evento foram resultados coletados a partir de informações obtidas em nossas pesquisas e, por isso, eles estão aqui elencados para o nosso debate. Além disso, também é importante registrar que os mega-eventos esportivos aparecem para o campo da sociologia do esporte, mas também para o campo da educação física, nosso campo, nossa área de intervenção e de conhecimento, como sendo um grande desafio. E nós, pesquisadores, temos que assumir esse desafio, começar a problematizá-los, mas, principalmente, começar a tentar construir juntos uma política que seja viável e que possibilite impactos, a gente sabe que nós teremos impactos nas cidades, mas que esses impactos se reveliberem para a população, para a nossa sociedade. Então, dou as boas-vindas a todos e todas, espero que a gente tenha um grande seminário, nós teremos aqui, durante esses dois dias, grandes especialistas, nacional e um especialista internacional, que trata dos mega-eventos e estuda há muitos anos a questão das Olimpíadas, do Olimpismo, e teremos também uma qualificação no nosso público, que é composto prioritariamente por pesquisadores de universidades brasileiras. nós temos aqui contemplados universidades com Universidade Federal de Santa Maria, ou seja, do Rio Grande do Sul ao Maranhão, professores da Universidade Federal do Maranhão, Pernambuco, entre outras. Então, reinterro os votos de boas-vindas e espero que a gente tenha um excelente seminário. Muito obrigada. com a palavra o diretor da Faculdade de Educação Física, professor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende. Bom dia a todos e a todas. Na oportunidade, desejo a vocês, em nome da Faculdade de Educação Física, que tenham um evento no qual possam quebater e discutir as questões ligadas às políticas públicas de esporte e lazer. isso que é uma iniciativa do Ministério do Esporte por meio da Rede C10, que, na verdade, essas pessoas, às vezes, não conseguem identificar. A Rede C10 e a Rede Senesp são duas redes do Ministério do Esporte que estão vinculadas à discussão tanto do esporte de rendimento, mas também do esporte como política pública, com foco no lazer e na educação. Então, eu queria desejar boas-vindas aos seminaristas. Temos aqui gestores, pesquisadores e estudantes reunidos e preocupados com esse tema. Pessoas que estão ligadas diretamente a ele e vão poder contribuir com suas experiências pessoais, trazer um pouco da sua realidade e tentar, nessa discussão e nesse debate, fazer com que parte dessas diretrizes se operacionalizem, nos locais em que estão em ser, e parabenizar o NECOM, Núcleo de Estudos do Corpo e Natureza, coordenado pela professora Dulce, que faz parte da Rede C10 localizada na UNB, por essa iniciativa. Já é o segundo evento organizado, na primeira oportunidade, o foco foi especificamente um programa Esporte Lazer na Cidade e agora vocês veem que a temática ganha uma abrangência porque passa a discutir a questão do plano decenal de esporte, lazer e política. Como destacar que a ideia do plano decenal que veio da Conferência Nacional do Esporte, outra iniciativa importante do Ministério, no sentido de você transformar boa parte das políticas de governo que estavam acontecendo em políticas que se tornam permanentes, contínuas, que refletem os interesses da comunidade, da população e, nesse sentido, quando nós olhamos para o plano decenal, apesar de poder haver muita polêmica, muita discussão em torno dos seus critérios, não há como negar que ele pauta as principais questões que devem ser debatidas. Ali estão presentes os eixos de discussão que afetam realmente o esporte em nível nacional. A relevância do evento fica clara para todos nós por termos da participação do ministro Aldo Rebelo Figueiredo, que nos honra com a sua presença, do reitor em exercício da Universidade de Brasília, o professor João Batista, que estão aqui junto com pesquisadores de renome nacional, pessoas que por si só já atrairiam muitos interessados para estar participando desse debate como sendo realmente uma oportunidade singular para todos nós. Nesse sentido, creio que o evento vai deixar marcas em todos nós. Nós vamos poder estar comentando e depois compartilhando essas experiências com outros colegas e também tendo a oportunidade de acrescentar esses elementos nas nossas próprias reflexões. desejo a vocês bons trabalhos e estamos à disposição naquilo que foi importante e o envolvimento e a parceria da Faculdade de Educação Física. Podem nos procurar. um abraço e um abraço. com a palavra o excelentíssimo senhor reitor de exercício da Universidade de Brasília professor João Batista de Souza. Muito bom dia especial aos palestrantes desse evento quero cumprimentar a organizadora da agência professora doutora Dulce Figuera de Almeida cumprimentar pela beleza da organização do evento quando a gente olha a folha de apresentação do evento fica clave para a gente a importância do evento a sua justificativa e o público qualificado que faz parte desse evento. Eu quero dizer que é uma honra para a Universidade de Brasília que tem aqui a Faculdade de Educação Física uma organização desse evento e certamente isso reflete um papel com a Universidade uma Universidade que pretende trabalhar com as questões do movimento do país com as questões mais importantes para o movimento local desenvolvimento nacional e desenvolvimento nacional para superar os principais problemas da sociedade brasileira. Então eu quero desistir a todos vocês o excelente evento que certamente é um evento que discute em um acúmulo de experiências já vem pesquisas realizadas pelos diversos pesquisadores e certamente a partir desse evento há um amadurecimento e estuda novas ideias novos problemas novos obstáculos que serão liderados para o próximo evento que deve ser dos migradores pelo olhador dos migradores de 2016. Então eu quero desejar a todos vocês um bom evento cumprimentar mais uma vez toda a professora organizadora do nome da professora Lúcida e assim declaro aberto este evento e desejo a todos vocês boas discussões que esses eventos servem para discutir e também para aprofundar lástimos de amizades e fazer novos conhecidos dentro de novas parcerias o evento a todos vocês e o dia a todos. Agradecemos a presença do vice-diretor da Faculdade de Educação Física e do Centro Olímpico professor André Luiz Teixeira Reis o gerente de Educação Física Escolar Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar Secretaria do Estado do Instituto Federal professor Diel Aranha Cavalcante Diretora de Educação Física Esporte e Lazer da Secretaria do Estado do Esporte do Instituto Federal professora Elizabeth Ribeiro Diretora do Planejamento e Gestão e Estratégia do Ministro do Esporte professora Cassia Damiani Pro-reitor de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco professor Edilson Fernandes de Souza Neste momento desfaz a mesa de abertura por favor permanece a mesa o ministro e a professora Dulce Neste momento combinamos para a ponta na mesa o professor Lino Castellani Filho O professor Lino Castellani Filho sou professor da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas de 1986 a 2011 na assistência da Administração Superior da Unicamp representou a Faculdade de Educação Física em distinta comissões chegando a presidir a Associação de Docentes Desde 1999 é pesquisador líder do Observatório de Políticas de Educação Física e Esporte Lazer conhecido como Observatório do Esporte através do qual o vem desde 2006 se inserindo nas questões afetas ao campo das políticas de educação educação física e esporte vazia no âmbito latino-americano No campo da gestão conta com a experiência vivida no exercício da presidência da Entidade Científica Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte além daquela exercida junto ao Ministério do Esporte do cargo do Secretário Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer é autor de uma série de publicações entre as quais destacamos a obra Metodologia para Ensino de Educação Física a qual após 14 impressões desde a sua edição em 1992 a última de 2009 teve sua segunda edição revista publicada sobre sua apoderação em 2009 pela editora Cortes além disso é autor de capítulos de livros e artigos em periódicos atualmente é professor visitante na Faculdade de Educação Física da Universidade do Brasil neste instante com a palavra do professor Rio Castelano em feio Bom dia a todos e todas aqui presentes com muita honra com muita satisfação eu tenho a incumbência de apresentar para o início dos debates desse evento o senhor ministro do Estado do Esporte senhor Alvo primeiro a quem conhecemos pela sua pela sua história de luta pelo seu compromisso social pela consequência de seus atos em todo o período em que sua vida pública se constituiu ao longo da história da sociedade brasileira é um prazer e uma honra senhor ministro ter você aqui conosco e me sinto duplamente honrado senhor ministro porque também pela primeira vez tenho a oportunidade de falar como professor desta casa desta Universidade Nacional do Brasil depois de 25 anos de Unicamp outros 10 da Universidade Federal do Maranhão onde também muito aprendi agradeço estou tendo a oportunidade de conviver com um coletivo de colegas docentes de alunos funcionários extremamente comprometidos com a causa pública e portanto estar aqui pela primeira vez sendo apresentado como professor na UNB é algo que me deixa bastante isogeado o senhor o senhor tem a sua frente profissionais da área cadeira de educação física envolvidos com a temática das políticas públicas de esporte e lazer e há um público que tem como característica principal o seu olhar crítico a essas políticas muitas vezes um olhar crítico confundido como um olhar de discordância de contrariedade a determinadas ações de governo no campo das políticas esportivas o senhor obviamente entende que é papel da universidade que é papel da academia estabelecer um olhar sobre essas questões que extrapode o olhar do senso comum mas que leva em conta o contraditório que leva em conta a reação teoria prática que leva em conta acima de tudo que a existência de uma ação de governo que a existência de uma universidade pública só tem sentido se voltara para o interesse público e é com esse olhar que estamos todos aqui atentos aquilo que o plano decenal do esporte pode estar contribuindo para essa perspectiva de interesse público nós aqui compartilhamos a tese de que o campo esportivo numa perspectiva trazida a nós como burguê de campo de teoria de campo é um campo conservador retrógrado e reacionário e na construção desses três elementos também é um campo muito propenso a se envolver com ações corruptas isso faz com que o mundo acadêmico reforce seu olhar reforce sua atenção no sentido de cumprir seu papel de fiscalizar de acompanhar o UPA tudo aquilo que emanda do governo brasileiro na perspectiva da definição e implementação de políticas públicas nós temos muitas dúvidas muito mais dúvidas do que certezas penso ser essa também uma característica do mundo acadêmico e estamos aqui abertos a construir elementos que nos ajudem a minimizar essas dúvidas no sentido de contribuir com a sociedade brasileira da construção de ações que possam de fato estar voltados para esse interesse público maior nós temos dúvidas como eu disse a pouco os mega eventos em particular fazem parte de uma agenda do setor conservador desse campo esportivo por si só também conservador é fundamental que a medida que ele se faça presente não ouviremos esforços buscar fazer com que o legado social que surja que venha a surgir de tudo aquilo que hoje perpassa a ação do governo brasileiro no campo de esporte esteja de fato verdadeiramente vinculado a esse interesse público a maioria da sociedade aqueles setores da sociedade que precisam da presença do Estado para fazer valer seus direitos conditos e citados em nossa carta amada antes de passar a palavra ao senhor eu gostaria que peça licença aos meus colegas não é de bem para prestar uma homenagem a um professor recentemente falecido que dirigiu a faculdade de educação física por um bom tempo um historiador mais reconhecido pela sua ação no campo talvez do atletismo do que propriamente na história mas uma pessoa que por ser alguém de muito caráter que defendia seus princípios seus valores criou minimizades não foi consenso mas certamente merece o respeito de todos nós pela firmeza de suas ações estou me referindo ao professor Mário Ribeiro Cantarino Filho a quem eu gostaria portanto de 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 homenagear não sei se há aqui acredito que não familiares dele nesse momento mas eu gostaria que sua família soubesse que nesse momento a faculdade da ação física num evento que tem muito a ver com tudo aquilo que ele defendeu e atendidou e contribuiu para construir lembra de sua memória lembra com carinho e lembra com respeito e portanto fica aqui nossa homenagem a isso professor e por isso senhor ministro professora Dulce eu sem mais de outras passo a parábola ao senhor para que o senhor possa fazermos o que e se possível dentro do tempo que teremos talvez possamos ainda estabelecer um contato maior com aquele com aqueles que estão movidos atentamente obrigado pela presença isso é um fato é um fato sumamente importante o primeiro no primeiro seminário couve a mim chamar a atenção da ausência da presença do ministério do esporte na desabertura os métodos que afastavam o gabinete do ministro da universidade de brasil foram muito muito longos muito grandes para que o ministro ou qualquer representante do ministério atravessasse a rua e se fizesse presente sua presença no segundo seminário reflete uma outra compreensão dessa relação da importância de se ter como na cadeia como universitário uma reação de proximidade respeitando o seu sentido crítico o seu sentido de quem está atento a tudo que é construído em nosso país obrigado pela presença e a vontade e a vontade do meu paráfra bom dia senhoras e senhores eu desejo em primeiro lugar agradecer o interesse deste ponto das senhoras e senhores na presença do ministério do esporte aqui neste seminário e agradecer além de em nome da instituição agradecer também o interesse na minha presença aqui com as senhoras e com os senhores porque eu digo de muita honra e muita alegria quando assumi o ministério do esporte que a senhora trouxe o professor ouvindo mesmo diante dos afazeres urgentes de reestruturar equipes de trabalho tomar conhecimento dos desafios ordinários do ministério dos programas das atividades imediatas da agenda desses dois grandes acontecimentos do Brasil agora de Copa e Aleluia com a venda para uma conversa a professora Cássia da Liane tem uma função importante do ministério no planejamento e na coordenação do nosso esforço de traçar uma política de longo prazo para o esporte do Brasil e tivemos uma nova conversa e disse que precisava contar com o concurso de bom apoio e todas as instituições que pudessem nos auxiliar o exercício não apenas com a formulação mas da crítica à atividade do próprio ministério do governo do Estado brasileiro e mais do que do ministério do governo do Estado da própria sociedade brasileira do ministério do Estado da nação e a projeção do pensamento do compromisso e dos desejos da própria sociedade em relação a cada atividade social nós somos em saúde em educação em transporte em moradia em liberdades em democracia nada mais do que a projeção dos nossos próprios compromissos e da nossa própria capacidade de atender e de realizar aspirações coletivas e individuais em cada campo da atividade social e fiz logo no primeiro momento a crítica de que de fato o Brasil não possuía uma política nacional nesse ponto que não possuía por causa do ministro do ministério do governo do Estado brasileiro não possuía por causa da sociedade brasileira se nas nossas escolas em boa parte não tem sequer um equipamento esportivo a imensa maioria não é por causa desse ministério desse governo do ministério que tem 10 anos e mesmo do governo anterior do anterior você deixar a rede escolar de uma sociedade de um país sem estrutura partidária do esporte não é uma coisa que se improvise não é uma obra de sua corrente é uma comissão de longo prazo da própria sociedade portanto não há como assumir esse tipo de responsabilidade sem o reconhecimento das nossas deficiências das nossas deformidades das nossas insuficiências das nossas omissões sem a abertura para o espírito crítico de quem possa fazê-lo com maior autoridade e conhecimento ou a autoridade do conhecimento da reflexão e isso é evidente que não me retira a possibilidade de reconhecer e declarar as virtudes dos governos dos quais tenho participado inclusive que esse ministério só existe por uma atitude e um gesto do presidente Lula que vai completar agora acho que dez anos de existência criado pelo presidente Lula um gesto ousado de reconhecer como uma disciplina própria como uma motivação própria à preocupação com esse povo de Lula e creio e creio que nesses dez anos o Correio e o próprio ministério foram protagonistas de iniciativas importantes as conferências nacionais a iniciativa de propor ao congresso a aprovação de leis de proteção de democratização de amparo a política de esporte o esforço dentro do ministério em perseguir informações conhecimento como esse que entre outras pessoas tem o concurso da professora Cássia Damiano no sentido de reunir não só no Brasil mas no mundo inteiro a inteligência a experiência capazes de nos orientar numa política permanente multidisciplinar que dê a sociedade brasileira a juventude as crianças aos adultos aos idosos referências políticas institucionalidade para a prática do esporte entre nós eu podia aqui discorrer sobre os compromissos do plano decenal não vou fazer porque é um documento acessível que as senhoras e os senhores podem acessar discutir eu queria aproveitar esse momento que eu considero muito importante para mim principalmente para manifestar as minhas inquietações as minhas interrobações para deixar aqui não as minhas sequezas mas aquilo que me preocupa na responsabilidade do mistério e do esporte até o esforço de participar desse evento recolhido recolhi uma palestra do professor Santiago Dantas jurista que foi ministro das relações exteriores primeiro ministro no Brasil com o governo parlamentar do externo popular com a palestra de 1942 na abertura dos cursos da escola de educação física ele não era um especialista em educação física em esporte mas a minha curiosidade era perceber o estado da arte desse debate naqueles anos difíceis que o Brasil devia ser um estado novo vivia em plena guerra a segunda grande guerra mundial e o Santiago Dantas era um intelectual de larga visão um homem muito capaz de muita cultura a própria cidade de Brasília o povo desde o tempo sobre Cervantes sobre a obra de Cervantes titular de Tom Quixote o apólogo da alma ocidental que é um texto quase completo sobre a obra da lei estética e o servimento dos humanos e vi na verdade as respostas pelo professor Santiago Dantas na abertura dos cursos da Escola de Educação Física no Brasil discurso que naturalmente refletaria na época as preocupações da sociedade do Estado permanecem atuais quando se falava de educação física o discurso dele aborda a partir da expressão cultura física qual o seu objetivo para a sociedade o que tem permanente qual a sua função social e acho que continua sendo esse a nossa preocupação o Brasil acorde dentro de dois anos um pouco mais a Copa do Mundo a vigésima Copa do Mundo mas dois anos depois as Olimpíadas são grandes eventos carregados de contradições não são apenas uma coisa é claro que permite a leitura do professor Lula e que corresponde a interesses de setores ou de forças conservadoras é possível afirmar isso mas é possível também descobrir outras motivações na realização desses jogos o futebol creio eu não ganou a popularidade da admiração do Brasil e do mundo pelos seus defeitos pelas suas deformações pelo que o mercado consegue fazer dele eu penso que o futebol conseguiu se transformar nessa ópera popular tão esperada tão aguardada no planeta como a própria do mundo principalmente pelas suas virtudes pelas suas qualidades o mesmo eu penso dos jogos ao limpo os jogos ao limpo não se transformavam nesse acontecimento tão esperado pelo mundo pelas deformações que o mercado no mundo se transformavam pelos interesses que o mercado terminou por impor a ou a criação da aristocracia europeia para preservar os valores da ética da competição da etiqueta no mundo em que o capitalismo ocupava rapidamente não apenas o espaço político e econômico da antiga aristocracia mas ocupava também o espaço dos valores foi num momento como esse que aparece a articulação para se criar os jogos olímpicos com todas aquelas exigências do chamado espírito político não era para se transformar num grande negócio de patrocinadores e de promotores não era isso o espírito não era o espírito nem que a Copa do Mundo ameades a um belo filme que trouxe na Copa de 50 é como um grupo de jovens norte-americanos se organiza para participar da Copa do Mundo do Brasil à margem do mercado à margem dos patrocínios eles queriam participar da Copa do Mundo por um espírito muito diferente do que motiva outras instituições o futebol deu ao povo brasileiro as suas primeiras celebridades os seus primeiros ídolos jovens pobres alguns analfabetos dos semi-analfabetos negros como do livro da Guia da Ônguas o Fáudio conhecido como a Maravilha Negra que deram ao nosso povo um sentido de identidade do mundo no momento em que se questionava as virtudes civilizatórias do povo brasileiro por ser mestizo por ser uma mistura que muitos questionavam se chegariam a algum lugar entre africanos europeus e indígenas que onde o povo não podia exercer as virtudes intelectuais porque não tinha acesso à escola o futebol permitiu que o povo buscasse de alguma forma um reconhecimento das suas potencialidades e da sua capacidade o futebol permitiu que talvez tenha sido o futebol brasileiro que tenha permitido que esse esporte se transformasse num esporte internacional que não fosse mais um esporte anglo-saxão como esse que se tradica nos Estados Unidos que é muito popular mas apenas lá conforme o clipe e o tênis com três, quatro países participam o futebol é um esporte de fato mundial dos chineses e dos japoneses das montanhas de Pé até os campos da Patagônia todo mundo gosta do futebol então eu vejo e como o futebol também se afirmou no Brasil o futebol como movimento partidário movimento sindical foi uma institucionalidade criada fora do mercado não foram as relações do mercado o mercado trava como uma disputa creio hoje que divida com morte e de fato pode lhe roubar a alma e quando lhe roubar a alma lhe roubará tudo mas a paixão das pessoas pelos seus clubes pelos seus ídolos não é uma criação do mercado acho que pelo contrário resiste apesar dos assaltos consecutivos que a engrenagem poderosa do dinheiro dirige a essas instituições o futebol virou lá fantasias da paixão que foi da objetividade da sua organização própria então eu vejo assim que essas esses dois acontecimentos podem além de gerar cobiça de patrocinadores promotores etc podem também para usar a palavra da moda gerar também outros legados há uns 15 dias que foi procurado pela sociedade brasileira de cardiologia não quero que a sociedade brasileira de cardiologia celebrar um convênio sobre a possibilidade do ministério do esporte apoiar a promoção de uma grande campanha da sociedade em favor da atividade física e apresentar no lado aquelas estatísticas de atividade física feita por tantos dias por tanto tempo podem reduzir os riscos e asistentes vasculares o problema de coração tanto por cento lutar contra o preconceito que uma parte da sociedade e da população ainda tem porque tem gente que acha que por ter viatrato não pode fazer atividade física porque pressão alta não pode fazer atividade física e eu me questionava como é a sociedade brasileira de cardiologia ele não faz isso como o ministério da saúde vai fazer como o ministério do esporte há o que fazer como o ministério do esporte porque o esporte está muito mais associado à saúde do que a saúde com a gente é como se o ministério da saúde estivesse associado à doença o ministério do esporte estivesse associado à saúde assim o nosso morro então para ter credibilidade mais ou maior é preciso que tivesse a participação do ministério do esporte então vamos fazer o ministério do esporte com a secretaria do esporte dos estados dos municípios e vamos fazer essa campanha não apenas em torno aproveitar esses eventos de copa e de olimpíada porque às vezes eu penso que eles estão relacionados também com desafios da sociedade desafios da área de engenharia esses grandes acontecimentos incidem de nós na construção civil estádios aeroportos na área de caracomunicações em São Paulo pelo menos nós estamos falando mais de 30 minutos você acompanha um jogo aqui que é um desses planais barcos se começa a chuva e se cai no Brasil tem um sinal de acalho então o Brasil tem desafios importantes e esses acontecimentos nos colocam provas a superar nós temos de submeter a provas a nossa engenharia não só a civil a engenharia da comunicações o setor de saúde saúde professores e colegas é aí para o desafio na área de neurociência preparar o equipamento que permite que uma criança que tem paralisia possa se locomover outros querem colocar como desafio no caso da medicina a prevenção de acidentes na prática não apenas de esporte ao rendimento mas da atividade física em geral eu acho que nós devemos com poder público como sociedade encarar esses eventos a partir dessa perspectiva desses desafios será que nós podemos criar uma mentalidade ou ampliar educar a sociedade brasileira ampliar os seus compromissos e os compromissos do Estado com a prática do esporte com a própria educação física e mesmo com os nossos currículos sempre foi considerada uma coisa meio a margem que dependia muito mais da abdicação de um professor como eu vim estudar eu vim na universidade só que a educação física é originária e eu estudei por causa do professor rondeiro e nós não praticávamos embora existisse o curso mas eu não fazia educação física eu fazia direito por causa do professor Magdalena que era do curso de educação física da Universidade Federal ele nos motivava os outros meios que ele nos motivava da medicina da pedagogia para a educação física mas era a iniciativa de uma pessoa não era porque existia uma mentalidade um Estado de Espírito que nos motivasse quem sabe esses eventos não nos ajudam a criar essa mentalidade e a ampliar os compromissos da sociedade e do Estado brasileiro com a prática do esporte com a educação física quem sabe agora nós não modifiquemos como eu tentei há 10 anos naquela CPI da NAIC alterar a lei de uso e a ocupação do solo e dizer que nenhuma escola seria construída sem um espaço reservado já no seu planejamento para a prática do esporte não era nem obrigada que fosse construído o equipamento mas pelo menos que o espaço ficasse reservado construa a sala de aula os gabinetes mas a área destinada à prática do esporte se não quer construir destinada a privada não deixe a jurubéu no capítulo mas deixe lá dentro do perímetro da área destinada à escola que era o que nós não fazíamos e continuamos porém não fazendo porque se isso tivesse sido vindo há 50 60 anos provavelmente quando nós precisássemos ter uma política de esporte educacional de massa tivéssemos a facilidade que tem o equipamento mas em outras escolas no Brasil não adianta nem você fazer essa política porque a escola não tem onde você fazer não tem uma quadra não tem um metro quadrado onde uma criança possa se organizar para a prática da educação física eu creio que nós pudemos em torno desses eventos criar essa mentalidade porque sem ela não se criam os compromissos sem os compromissos não se criam as políticas sem as políticas públicas naturalmente não vai ser a política de esporte e a educação física nasceu em diversas dimensões desde o esporte do alto rendimento que exige o planejamento específico de custos específicos do esporte educacional que me parece ser a base de tudo ah, mas fica discutindo até tenho interesse em examinar qual é que são as experiências mesmo no mundo países como pública como na China Estados Unidos quando você vai atrás acha que tem muita diferença a diferença não são grandes o mais importante é comum a todos todos eles valorizaram a prática esportiva na escola na base isso é comum nos Estados Unidos na escola depois aí vai havendo diferenciações quando você entra no esporte de alto rendimento as estruturas são diferentes no país capitalista do jeito no país socialista do outro mas a base embaixo não tem diferença ou é na escola ou não é esse é um traço comum e no Brasil lamentávelmente nós não nos preparamos mais lá atrás não nos preparamos e corrigir isso não é uma coisa simples nem fácil nem você faz isso imediatamente eu vejo assim pelo que procurei conhecer e as conferências já reuniram uma visão crítica bastante diversificada e a prejeção da minha parte dizer que nós estamos tanto de início descoordinando não e sei que instituições como a nossa o nosso próprio colégio brasileiro de ciência do esporte também tem um acúmulo muito importante para que o estado e o governo possam adotar suas diretrizes o que eu disse lá aos companheiros é que nós não podemos ficar dependendo de programas e de convenios eu não tenho nada contra os programas e contra os convenios mas isso não deve ser o centro o núcleo mais forte da política de estado nós devemos ter leis permanentes previsíveis que se alguém quiser alterar vai no congresso e vota uma lei não é um ministro com uma planeta dizer agora eu quero desse jeito ah não esse aqui ou o outro eu quero dessa o meu próprio não vai ser esse o outro vai ser de outra forma isso não é política de estado que não deve ser nós devemos ter políticas permanentes uma lei geral aprovada no congresso que estabeleça não só as orientações as diretrizes as responsabilidades da união dos estados dos municípios como você tem educação você tem saúde eu acho que nós precisamos ter em esporte que esse não é um esforço pequeno a nossa ideia é continuar reunindo contribuições para ver se enviamos essa proposta não é que a lei vá nos dar tudo nós já temos muita coisa mas que deve ser incorporada em lei nós já temos elementos importantes de uma política nacional do esporte mas são elementos fragmentários são elementos que não compõem uma unidade e nem a funcionalidade de uma política nacional nós temos elementos nessa política nacional nos próprios programas do Ministério do Esporte mas aquilo que deve ser permanente não tem porque continuar com o programa aquilo que foi testado e aprovado eu acho que deveria se transformar em lei onde o Ministério o Estado e os municípios passassem a punir as suas atribuições e as suas responsabilidades principalmente no financiamento no financiamento e incorporar mais as universidades quando eu disse que no seu mesmo nos programas nós precisávamos recorrer instituições públicas o que é que eu pensei? eu não tenho nada contra as mãos não tenho acho que elas podem cumprir funções relevantes generosas porque eu acho que elas não podem ser a base de uma política de esporte para a sociedade elas podem ter um papel auxiliar eu acho que a base deve ser o Estado eu acho que se nós temos uma escola de educação física nós temos deve ter hoje muito mais de pequeno tempo que eu estudei na universidade dos anos 70 aqui em escola de educação que se vai abrir o Brasil inteiro eu lembro que eu ia na universidade na universidade da Lula Goz eu lembro que tinha em Bagabau mas não ia ver com Maranhão porque eu não lembro dessa navegação no ponto nacional de educação física que foi feito acho que de Cunhabá então a ONU você pode abrir e fechar na manhã uma escola de educação física não ali você reúne a doutrina ali você reúne o conhecimento e ali você reúne também a prática você sabe que uma escola de educação física amanhã ou depois pode se aposentar um professor na Unicamp mas provavelmente a cadeira disciplina e o professor não ficaram lá lá foram preenchidas por outro se amanhã o professor não deixar o MD provavelmente provavelmente ou certamente outro professor vai assumir e não vai partir da estaca zero vai partir do que ele e os antecessores deixaram ou seja esse é o patrimônio que as escolas de educação física oferecem por essa razão é que eu acho que ela deve ser uma base fundamental para não só a população mas para a prática da educação física do país não porque forma os profissionais mas porque pode oferecer a assessoria pedagógica o conhecimento como é que você vai entregar uma ONG que muitas vezes é uma pessoa bem intencionada mas que não sabe nem não tem nem a noção do conhecimento da pedagogia da prática desse povo então eu vejo que nós temos um desafio comum muito grande que é motivado movido por essa convicção e confesso que não vai muito além da convicção porque eu não sou um especialista na matéria mas é movido pela convicção de que nós precisamos trabalhar e que o ministério precisa do apoio dos senhores respeitando o espírito crítico das senhoras e dos senhores sobre a nossa atividade da mesma forma também que haverá provavelmente o espírito crítico e o outro sobre a universidade também nem lamentávelmente principalmente nos problemas nenhuma instituição da Lívia precisa estar cometida pelos flagelos e pelos mares da sociedade contemporânea nem os ministérios e nem a universidade e nem a própria NB vive recentemente os acontecimentos publiciados pelos jornais envolvendo a universidade não tem cabido isso não só a Lívia outra lá em São Paulo também ou esses mares penetram lamentávelmente o povo da sociedade porque não são mares de corporações são mares certo que pode dar cabelo a sociedade como um todo mas acho que precisam esses dois meus senhores quero que toda a atividade do ministério não só relacionada com a sua os seus objetivos ordinários que é a política nacional de esporte acompanhada pelos senhores como também esses grandes acontecimentos esses grandes eventos qual o mesmo sentido de uma prova do livro qual o mesmo sentido de uma prova do livro o que há nesses acontecimentos o Estado brasileiro precisa agir para defender os interesses da sociedade brasileira mas o que é que há também nesses acontecimentos que a sociedade brasileira pode aproveitar em favor do seu desenvolvimento o benefício que nós podemos tirar contornando naturalmente às vezes um debate raso com o êxito que nós estamos construindo aleatão dos bancos está gastando dinheiro público com isso ou com aquilo da máquina na minha opinião sem secundário no caso da Copa nós vamos gastar dinheiro público com outra coisa a não ser contigo que teríamos gastar de qualquer jeito nós teríamos fazer aeroportos metrô viadutos tudo vamos fazer antes de se falar em Copa no Brasil nunca tinha programação de ampliar aeroportos ampliar metrô então Brasil e Fortaleza e Salvatore está para ir para Copa nós precisamos caprichar ou então os estados até a planta aqui a planta Brasil eu conheço o colégio com o amor Brasil precisa de um estado que eu acho que precisa o de São Paulo são necessidades da cidade tem um estado que o Polingas está construindo que o Paulingas está construindo outro também vão ser importantes para a cidade de São Paulo claro que vão ser importantes para a torcida de cada dia porque vão ser importantes para a cidade não tem mais centro de convenções em São Paulo a cada dia tem não sei quantos congressos não tem mais espaços ah mas está subsidiando os estados eu acendei os subsídios acho que 90 milhões de reais em outro estado de Bolívia e outros também renúncia fiscalização ah mas isso é dinheiro público é verdade é verdade nós temos também no público na Floresta de São Paulo no estado de São Paulo renúncia fiscal do ICMS que são empreendimentos comerciais de suas propriedades ninguém tosse para a rua de São Paulo ou estadão e ele não ofereceu serviços para a cidade não oferece para o estado não oferecer de ter sempre convenções que lá tem loja cinema restaurante todos eles vai dar um subsídio para a indústria automobilística bilionários subsídios estratos estratos sérios para a rua para a filha para o sentimento ou seja então o problema de que o estado subpresidente para o estado do lúdia é tudo ou seja do presidente do lúdia nacional do prêmio pode ser assim a nossa discussão esse estado aqui fica como uma coisa importante para a cidade tem nós vamos ter onde fazer um show com a vida de mil pessoas você no estacionamento vai ter um distinto lojas cinema restaurantes estacionamento feiras sei lá se vai alojar até secretarias no Fortaleza já tem três secretarias funcionando dentro do estado no Amazonas os portugueses fizeram o fome da rua do Rio Negro em 1500 e não sei quanto a grandeza de Manaus é o próprio a própria metrópola que nós construímos ali no coração da selva não é um estádio a grandeza de casilha foi a usada dos acolifácios do Forão do Peixoto do Rio Salim não é um estádio a grandeza está aqui conheça a metrópole essa fantasia futurista aqui no planal central do país tem gente que eu tratava no debate com o jornal da vista ele tem um pouco eu acho que isso daqui foi uma perdição do nosso projeto civilizador eu acho que não foi então eu vim aqui fazer uma salvação às senhoras e aos senhores dizer senhoras e senhores que o ministério de esforço está com as portas abertas para ouvir para ouvi-las e pedir também senhoras e senhores que participem e participem do esforço nós temos ali uma missão e uma caresta temporária passageira de procurar colocar um tijolo no esforço da sociedade nacional da sociedade brasileira construir uma política para uma área que é muito importante mas onde nós aconumamos ainda muito pouco do ponto de vista do Estado brasileiro eu quero cumprimentá-los parabenizá-los pelo espírito que move essa caminhão e esse seminário agradecer mais uma vez pelo convite desejar êxitos e dizer até breve pastor e pastor da doce bom dia para a história queria então agradecer a fala do excelentíssimo senhor ministro do esporte Aldo Rebelo dizer que a gente acabou tendo também uma aula um pouco da história foi resgatada por meio de Santiago Dantas texto que eu desconhecia mas que eu concordo inteiramente as nossas escolas elas continuam no mesmo estado escola antes e a gente realmente precisa refletir sobre o que é esse espaço no contexto escolar no contexto da educação física brasileira aproveito também para registrar a presença do secretário municipal de cultura de esporto e lazer de águas lindas o senhor francisco martins dos santos e também do editor da revista brasileira de ciências do esporte professor doutor do Alexandre da presença do ministro aqui conosco e desejar que a gente tenha um excelente seminário muito obrigada bom dia Aplausos